E o nosso Ronda Gerais está chegando agora no centro de Montes Claros, aqui na lateral do Shopping Popular, para mostrar a gente os preparativos da inauguração da Lojas Ramos em Montes Claros. Gente, expectativa total, todos os funcionários empenhados nos últimos detalhes para a grande inauguração nessa quinta-feira, dia 21 de novembro. Então, gruda na tela e vamos juntos, vamos conferir todos os detalhes. Bom, eu converso agora com o Elísio, que é o gerente regional e vai contar para a gente sobre essa expectativa total. Lojas Ramos já é sucesso no Norte de Minas. 11 anos já de mercado, né? Somos, essa é a 19ª loja Ramos, a primeira em Montes Claros, né? Nós temos em várias cidades aqui próximas, cidades com potencial, Janaúba, Bocaiúva, Pirapora, Januária e agora chegando aqui, cara. Chegando aqui com força total em Montes Claros. Lembrando, né, que a turma está toda aqui correndo contra o tempo para essa grande inauguração. Aliás, né, quando a inauguração da loja Ramos é sucesso, né? Todo mundo na expectativa para aproveitar as promoções. Isso aí, sempre que a gente faz uma inauguração, a gente prepara uma mega festa. Então, a gente está preparando, a loja está cheia de produto, como você vê. Estamos em organização, uma força tarefa. A inauguração é logo amanhã. É uma mega festa mesmo, Rafael, porque é assim que a gente faz as nossas inaugurações. Como todas as inaugurações que fizemos, é uma festa. Gente, eu estou aqui com o gerente, o Roberto, que vai falar para a gente, né? Aqui, diversos produtos, de móveis a eletrodomésticos. É isso mesmo, né? Tudo que a sua casa precisa, você encontra aqui na loja Ramos. Desde sala, cozinha, quarto, área de serviço, escritório. Tudo aqui na loja Ramos, você encontra para a sua casa. Claro, né? Uma equipe preparada para atender todo o cliente. A equipe está bem treinada, bem preparada. Sim, nós vamos ter um diferencial no atendimento. Nós priorizamos ser o melhor atendimento de Montes Claros e região. Nossa equipe de venda já está aqui, de prontidão, aguardando todos vocês para a grande inauguração da loja Ramos, que será nessa quinta-feira. Vem com a gente! Às 9 horas da manhã, a loja fica localizada na Rua Rui Barbosa, 64, ao lado do Shopping Popular, ao lado aqui da Preciosa. Então, convido a todos vocês a vir nos prestigiar essa mega festa com preços incríveis. Panela de pressão R$ 29,90, sanduicheira R$ 69,90, a airfryer, que é a mais queridinha, 3,5 litros, R$ 199,00 e 12 vezes sem juros no cartão. Então, eu quero convidar todos vocês a vir nos prestigiar nessa mega inauguração amanhã, às 9 horas da manhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri